Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, advogado, juiz, desembargador, jurista, líder de classe. Um homem à frente do seu tempo, um democrata, um brasileiro atento aos rumos do judiciário e do país, em especial. Com muito orgulho, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro e este seu presidente apresentam o sétimo episódio da série Amaerge 30 anos. Ao longo de 2021, a Associação tem postado em suas redes sociais vídeos com entrevistas de ex-presidentes. Todos apresentam seus testemunhos sobre as três décadas de existência da nossa Amaerge, que serão contempladas agora em novembro. O desembargador Luiz Fernando presidiu a Amaerge no período de 1996 e 1997, antes de ocupar a presidência de modo interino, por um ano, em substituição ao desembargador Jorge Lorette, que deixara a função. No bienio 1998-1999, foi o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Em 2015 e 2016, esteve à frente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. De modo direto, o desembargador Luiz Fernando não foge dos assuntos, mesmo os mais polêmicos. Convido a vocês a ouvir com atenção o depoimento do desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Porque essa primeira marca surgiu quando eu era interino. Era uma vedação à minha candidatura, que partia da presidência do tribunal, porque ele não admitia um juiz de primeiro grau, presidente da Amaerge. Quer dizer, já havia fusão dos estados há muito tempo e até das as associações já havia. Mas ele mandou me dizer, por três juízes que trabalhavam com ele, coincidentemente todos os meus amigos há muitos anos, que eu desistia da candidatura porque ele queria indicar um desembargador sem adversário, porque ele não aceitava juiz de primeiro lugar o presidia na associação e ele era presidente do tribunal, ele tinha autoridade para recusar isso. E se eu não aceitasse, ele tivera um certo constrangimento de me dizer, se você não aceitá-lo, nós somos seus amigos, mas ele vai passar com um trator por cima de você e da sua carreira. A sua carreira está extinta e ele vai tomar providências sérias se você não aceitar essa desistência. E eu respondi na mesma hora, eles eram meus amigos, eu disse, olha, eu não posso aceitar a desistência à candidatura, primeiro, porque eu estou interino, segundo, porque eu já era primeiro vice do desembargador Lorete e terceiro, porque eu não aceito essa intromissão do tribunal de dizer que não admite juiz de primeira instância, na presidência e na associação. Eu acho uma intromissão tão grande quanto seria a associação querer fixar a intiguidade do desembargador candidato a presidente. Mas acontece que o tribunal se compõe de magistrados e magistrados que queiram escolher um presidente, eu penso que não aceitariam essa intimidação. Então eu sinto muito, vocês três são meus amigos há muitos anos, por isso vocês foram escolhidos para vir falar comigo e por isso eu estou dando a resposta para vocês na mesma hora. Eles não voltaram a falar comigo e o trator até hoje não passou. A MAERJ passou a ter uma atuação junto ao Congresso Nacional, não era só junto à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ, porque evidentemente as propostas de emenda constitucional e de projetos de lei que poderiam ser mais nocivas eram na esfera federal. Então formou-se um grupo aí, a Brasília, e esse grupo ficou até a Constituinte presidido pelo desembargador Tiago. Esse grupo participou da elaboração da Constituinte, teve diálogo com o relator-geral Bernardo Cabral, deputado Bernardo Cabral, que era o relator-geral da Constituinte. Nós tivemos diálogo com ele e com outros líderes, e até líderes do hoje chamado Centrão, que naquela época já não tinha boa fama, hoje eu acho que tem pior, mas isso não vinha ao caso. Até com líderes do chamado Centrão, porque eles tinham votação, nós tínhamos que conversar com eles também. Era o desembargador Tiago, era o hoje presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, que era juiz de primeiro grau na época. O juiz, então, se aposentou como juiz Hamilton Lima Barros. O juiz, também juiz de direito, Hélio Assunção. Eu fui cooptado por um período para esse grupo, acabei pertencendo a ele, e me lembro de uma participação feminina única, que era da juíza Denise Levy, depois desembargadora. Mas esse grupo ia assim, essa semana podem ir três, essa semana podem ir quatro, essa semana pode ir todo mundo. Então nós dividíamos quem ia procurar, que partido e que parlamentar cada um de nós iria procurar. Às vezes íamos em dupla, às vezes íamos individualmente. E com isso foi feito um contato muito diferente com o Congresso Nacional, porque não havia isso antes. Isso nunca aconteceu antes de que a gente tivesse conhecimento. E num momento importante, porque a Assembleia Nacional Constituinte, que ele era um Congresso Constituinte, mas eles tinham um poder tão, muito grande, e não concordavam com a autonomia administrativa do Poder Judiciário. Eles discordavam de muita coisa que era interesse fundamental e institucional do Poder Judiciário. E nós tínhamos que reverter esse jogo a nosso favor, o que era muito difícil. Não era uma coisa fácil, não. Era uma luta mais ou menos leonina. Porque nós não tínhamos nenhum interesse para trocar com os parlamentares. Nós íamos institucionalmente conversar com eles, mas não tínhamos moedas de troca. Como hoje o Presidente da República parece que tem com o Congresso Nacional. Ele pede o apoio e, em troca disso, ele oferece algumas vagas de ministro, oferece algumas verbas de investimento nas regiões desses parlamentares que o apoiem. Então, há uma troca de moedas e acaba surgindo uma certa subsergência, que para nós é inadmissível. Na AMB, o que acontecia de muito sério também era esse acompanhamento no Congresso, que era necessário. A todo momento havia projetos de lei ou emendas constitucionais. Também, uma coisa que nós conseguimos na Constituinte teria que ser mantida depois, que foi a autonomia administrativa do Poder Judiciário. Quer dizer, o governador do Estado deixar de nomear juiz, deixar de nomear desembargador, perder a influência nessas situações. E aí, evidentemente, isso foi muito importante para nós. No tribunal, nós tivemos uma crise muito grande, que depois não deixou de existir, mas mudava de natureza, de situação, com o governo do Estado. Porque surgiu um momento de uma crise financeira muito grande do governo do Estado com os seus problemas. Então, até a autonomia que nós tínhamos conquistado na Constituinte, para ele, era desagradável. Eles queriam poder manipular as verbas todas. Eu fui chamado uma vez, no gabinete do governador Luiz Fernando Pesão, para uma reunião com ele, com o Procurador-Geral de Justiça, Marfan Martins Vieira, e com o secretário de Fazenda. O que o governador me disse, eu tinha boa relação com ele, uma relação puramente social e não tinha maior intimidade com ele, mas me dava bem. E o governador me disse assim, doutor Luiz Fernando, eu vou ter que fazer uma proposta ao senhor, que vai se aplicar também ao doutor Marfan, Procurador-Geral de Justiça. Tanto o senhor quanto ele vão ficar com a seguinte situação. Até hoje, isso nós tínhamos conseguido, não tinha vindo de graça não. Foi uma luta para conseguir isso. Até hoje, a remuneração dos magistrados e dos servidores, portanto, magistratura e funcionalismo, tinha coincidido com o último dia útil de cada mês. Quando antes não era assim. Era na data que o Poder Executivo determinava, os servidores podiam receber no dia 20 do mês seguinte. Era uma situação inteiramente absurda. E nós tomamos isso como... Ele disse, mas a situação do Estado. Responsabilidade fiscal, mil problemas. Eu não vou poder pagar aos servidores na mesma data que pagam os magistrados. Então, eu proponho ao senhor que os magistrados continuem com a data base de último dia útil do mês e os servidores sejam na data que a gente puder pagar. E o doutor Marfão, participando dessa conversa, disse, olha, governador, pode ser lamentável para o senhor, mas é minha obrigação recusar essa proposta. Porque se o senhor tirar os servidores da data limite de último dia útil do mês para pagamento, o senhor estará retirando a magistratura também. Nós não vamos admitir que a magistratura tem um privilégio diante dos seus funcionários depois dela ter brigado para que os funcionários recebessem na mesma data. Isso seria um absurdo inconcebível. Ele disse, então, você não pode aceitar essa proposta? Não posso aceitar de jeito nenhum, governador. Não há mais aquela cisão de competência. O tribunal cuida sozinho do que é dele. E a associação cuida sozinha do que é dela. O tribunal passou a aceitar em algumas comissões para elaboração de projetos, de leio, de resolução, etc., a indicação pela margem de magistrados para comporem a comissão. Olha bem, já era juiz de primeiro grau dando opinião em projeto do tribunal. Imagina o momento que a gente está vivendo agora no mundo e no Brasil, que é um momento até de tentativa, mais uma tentativa que tinha havido na Constituinte fracassada, de castrar o Poder Judiciário. Tem havido determinações de que ministros supremos não podem decidir sobre isso, não podem decidir sobre aquilo, que eles têm que sofrer impeachment, que eles estão mandando prender gente que não deveria ter mandado de prisão. Então, está havendo da parte do Executivo, nesse momento, uma pressão muito forte sobre o Judiciário e sobre o Legislativo. Com o Legislativo ainda existe um acordo, mais ou menos prédio, onde alguns trocam moedas com o Executivo. No Judiciário, isso é exceção da exceção. Não é que não houvesse nenhuma corrupção no Poder Judiciário. Mas, evidentemente, era uma coisa que era e continua sendo a exceção da exceção. Hoje, as ameaças que estão atingindo o Poder Judiciário, que estão atingindo a democracia, que estão atingindo o funcionamento dos outros poderes, que querem censurar a imprensa e por aí vai, só aumentando, só aumentando, tem que se dar, haver uma resistência a isso aí. Não é que seja uma resistência de guerra, não é que seja uma resistência armada. Nós não temos forças armadas. O Presidente da República pensa que tem e também não tem, porque quem tem forças armadas é a Constituição. Mas isso não interessa. Então, nós procuramos participar dessa, de que hoje é uma resistência democrática, em que defender o Poder Judiciário e a magistratura não é problema isolado nosso, não. É um problema da sociedade civil como um todo. Hoje em dia, eu posso dizer que ela tem uma importância relevante, que ela não é uma entidade qualquer que possa se extinguir com uma conetada. Embora alguns juízes também fiquem desestimulados com a situação caótica em que vive o nosso país, a gente tem que acreditar e ter fé que a magistratura se compõe de pessoas que querem resistir a isso. E querem ter a noção que, resistindo a isso, estão se integrando melhor na cidadania e que, por sua vez, compreenderá também melhor a magistratura.